Mais facilidade para as empresas que desejam exportar. Um site uniu todos os órgãos e sistemas envolvidos nos processos de exportação e importação. É o portal único de comércio exterior. O site está sendo desenvolvido em etapas. Hoje foi lançada a ferramenta que permite anexar documentos de comprovação de forma eletrônica, eliminando o uso de papel. A grande novidade desta etapa do portal único de comércio exterior é a possibilidade de anexar documentos, como faturas de comércio e laudos técnicos de forma eletrônica, com assinatura digital. Todos os arquivos poderão ser compartilhados entre órgãos do governo. Esta iniciativa vai eliminar o envio de documentos em papel e evitar o deslocamento aos órgãos públicos. A anexação eletrônica é talvez um grande exemplo de uma redução direta de custos e, portanto, aumento de eficiência. A nova etapa vai começar a ser operada em projeto piloto no Distrito Federal e em estados como Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O programa Portal Único de Comércio Exterior está sendo desenvolvido em etapas pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, com previsão de ser concluído em 2017, para aumentar a competitividade da indústria brasileira. A meta final do programa Portal Único de Comércio Exterior é reduzir o prazo de exportação de 13 para 8 dias e para importação de 17 para 10 dias. A economia é significativa, deve chegar na casa só no primeiro ano em torno de 2 bilhões de ganho para o setor exportador, importador, para aqueles que operam no comércio exterior, só com as medidas iniciais do Portal.